E lá se vão 10 dias de trabalho, pessoal, tá aí o resultado Nessa mesa aí, com dois bancos, na verdade fiz quatro, tem dois lá atrás Aqui temos dois banquinhos pra balcão Tem essa mesa aqui, que ia ser daqui, ó Que são com quatro tamburetes desses cada um Tem essa mesa aqui com três metros Que tem dois bancos desses de cada lado E tem essa mesinha aqui, que pode ser usada no centro da sala Ou em algum outro lugar E tem essa outra mesinha baixinha aqui E essas tábuas de costas também Tem uma, tem duas Tem mais um aqui, ó Três Tem mais um aqui, quatro Pessoal, esses móveis são muito simples de fazer, muito simples Lógico que pra quem ainda não sabe, é um pouco complicado Como eu fui desenvolvendo isso aí, levei vários anos pra conseguir desenvolver e fazer agora rápido Eu fui lutando, lutando, queria uma forma fácil e que ficasse barata pra conseguir os materiais E a forma mais fácil e mais barata que eu encontrei foi essa Porque eu só uso os pregos, porque eu só uso os pregos pra grampear Então com um pacote de pregos e uma volta na mata Eu já consigo fazer os móveis que eu já consigo fazer os móveis que eu quiser E aqui eu tenho só mesa, banco, mas dá pra fazer praticamente todos os móveis Todos os móveis da casa Todos mesmo, pessoal Desde aparador, desde as peças que vai na parede Os suportes pra planta Os bancos em custos, os banquinhos simples, os tamburetes, os bancos pra balcão O próprio balcão E tudo com material grátis Material grátis encontrado na natureza em grande parte do Brasil e até na cidade mesmo Na cidade a prefeitura derruba muita árvore todo ano Se você fizer um forro atrás eles te dão Esse forro pode ser um pouco mais complicado Você compra na madeireira É duas tabinhas, duas tabinhas e uns galhos viram um banco desse Pedacinho de madeira daquilo ali, 35 centímetros, vira um tamburete Aqui em cima você pode emendar quantas peças você quiser e fazer um modelo de machetaria Uma mesa dessas daqui, basta ter um tronco desse e botar os pés Esse banco já é maior, pessoal Esse banco já é maior Então olha pra você ver que eu travei Simples demais E está muito bem feito, pessoal No final, no final tampa-se todos os pregos Pode ver que não tem nenhum prego Você não vai conseguir ver nenhum prego aí Porque todos eles foram tampados e maquiados Aqui, olha Tamburete pra balcão Tá? Uns 70, 80 centímetros de altura Esse banquinho tem 50 centímetros de altura Por onde que eu começo? Olha, esse banco aqui Esse buraco é porque eu gosto demais De deixar essas Presta natural da madeira Quanto mais tem isso, melhor Eu gosto demais De deixar com essa natural Eu adoro esse tipo de madeira Que é natural O oco natural Lá da imperfeição natural da madeira Não sei se é bem imperfeição Olha o jeito tipo que eu travei essa mesmo Aqui eu coloquei Aqui eu coloquei aqui Só uma bolacha ali Oca Uma piela ali Só pra mudar um pouco a estética Sinto demais fazer Duas tábuas aqui Então é isso aí Dei de trabalho Estamos aí E se inscreva aí no canal Que eu vou ensinar Vou ensinar essa técnica Pra quem quiser aprender Ainda não vi ninguém fazendo Por aí Pra vasculhar a internet Nunca vi ninguém fazendo Esse tipo de trabalho E eu já tô vários anos Fazendo esse trabalho É... Não sobra nada Pessoal Vem de tudo E a madeira também Essa madeirinha Essas galhas E não sobra nada Toda que você recolher lá Toda ela tem utilidade É muito simples de trançar Muito fácil de trançar Parece ser complicado Mas não é É... Essas peças pequenas A gente começa de baixo pra cima Essas aqui De cima pra baixo Na verdade E aquelas maiores Tipo essa meia zona aqui A gente começa de baixo pra cima Os tamburetos As suas banquinhas Isso aí Tudo de cima pra baixo E... Tá bem alinhadinho Os pés Os pés não mancam Tá tudo certinho Compartilho com o piso de ferrano Pra não ter mangueira É isso aí pessoal Valeu